Fala aí galera do YouTube, sou o Fabiano e estou com um projeto aqui pra fazer um detonado passo a passo do Dark Souls 2, né, aqui estamos no início do jogo, ainda não tem classe definida, né, e pretendo fazer... Pretendo fazer vídeos dos locais e vídeos dos chefes, todo nomeado, indo aqui bem no início à direita a gente encontra um item, Arrested Coin, serve pra gente dar um boost em loot, em sorte, aqui tem esses inimigos aqui que são inúteis, não adianta nem atacar, dá pouca experiência, se você atacar você ainda corre o risco de morrer, que eles atacam em bando, né, ali embaixo ali tem um item, a gente pode vir aqui, peguei esse atalho, pego o item, Small, Smooth and Silk Stone, isso aí serve pra gente trocar ali, fazer uma troca com... No ninho, mais à frente, tá, aqui a gente... É onde tudo começa, né, vou passar a raptura aqui, vou colocar um nome, criação de personagem... Ok... Beleza... Cortar as animações, aqui não vou fazer muita customização não, vou escolher logo uma classe... Bem, falando sobre as classes, eu vou jogar com uma classe equilibrada, uma classe que... Bem equilibrada, com strength, força e destreza e que possa fazer uma... Possa utilizar um pouco de magia também, as Paramences são magias boas de investir, porque a gente não precisa investir em... Inferno e Inteligência, né, que são atributos básicos pros... Pros... Pros usuários de magia aí... Cada um... No... No seu... No seu caminho, né, caminho de fé por... Pra usar os milagres e Inteligência pra usar os sóceres... Tá... É... O Paramences é bom, porque a gente não precisa investir nisso que eu falei... E a gente só precisa investir nesse status aqui, ó... Attunement... Que é pra... Aumentar o número de imagens que a gente carrega... Então... É... Pra mim é interessante... Pegar... Um personagem que... Tenha pouca... Inteligência e fé aqui, que eu não vou precisar desses atributos... Né... É... É... Aqui... Temos o... Warrior... Temos o Cavaleiro... O Warrior é bom, ele tem 5 e 5... De... De... Inteligência e fé, é baixo... Né... Aqui temos o Knight... 3 e 6... Também é bom... Né... Tem uma armadura boa pra iniciar... Swordman... Eu... Pessoalmente... Eu... Não... Não gosto dessa classe aqui, não... É... Pessoal também, né... E pra mim não interessa, que ele tem... Já um ponto um pouco maior de inteligência... Eu não vou usar inteligência, então... Pra mim... Tá descartado... Tem o... Bandit... Né... Ele... É uma classe que tem uns bons... Uns bons itens ali... Iniciais... Ele tem... Arco... Tem um machado... Uma arma... É uma arma boa... Né... Tem baixa inteligência, mas ele já tem um... Tem um pouco de fé aqui... Que... O fé já é um pouco alto... Tá... Tem o Clérigo... Sócios... Eu não vou falar... Explorador... Tá... Eu vou... Eu escolho jogar com o Explorador... Porque ele tem... Ele tem... Começa com bons itens ali... Começa com uma... 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 Farro Stone... Serve pra gente abrir portas secretas e... E ativar outros mecanismos... Tem anel... Tem vários itens aí... Bom pra começar... Eu... Eu poderia pegar ele... Eu poderia pegar o Warrior... Por que eu não pego o Warrior? Eu... O... O Warrior tem uma... Uma espada quebrada... A espada quebrada é praticamente... A mesma coisa que aquela faquinha ali... Né... O Warrior pode ter uma... Uma... Uns status... Iniciais bons... Boa... Strength... É... Endurance... Né... E... A armadura é decente... Mas... Explorador... Ele tem mais itens aí... E... É... Escolher pessoal... Cada um... Né... Vê aí... Seu melhor estilo de jogo... Vou pegar o... Explorador... Aqui eu vou pegar... A... Gift... Né... Que é o... É um item... Extra... Inicial... Que a gente pode escolher... Aqui tem um anel... Que aumenta o HP... A... Human Effed... Que serve pra ressuscitar... Aqui um kit de... De itens de cura... Uma... Homeward Bone... Que é pra gente voltar pra... Bonfire... Que a gente descansou... Seed of Trial Giants... Serve pra... É um item... Pra uso online... Não me lembro agora... Mas não me interessa... É... Ah... Sim... Eu não falei... Mas eu não... Eu vou jogar esse jogo... Offline... Porque... Eu quero... Trazer uma... Uma possibilidade de... 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 Enfrentar os chefs... Enfrentar os... Lugares... Sozinho... Muitas vezes o jogador... Ele não... Tá morto... Tá... Forma Undead... É... Ele não tem como... Invocar outros... Outros... Personagens... Outras pessoas... Pra poder ajudar... Não... Ele pode ter... Pouca Human Effed... Pra poder... Reviver... Então ele precisa encarar... Alguns desafios sozinho... Então... Vamos enfrentar tudo sozinho... Porque... Se você... Tem estratégia pra enfrentar... As coisas sozinho... Com... 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 Ajuda... Tem a Bonfire... A Setk... Não sei se é... Enfim... Essa... Pronuncia... Esse negócio... É... Pra... Aumentar... A dificuldade do jogo... A gente usa... A respectiva Bonfire... E os inimigos... Perto dela... Eles... Dão respawn... Eles voltam... Inclusive... Os chefes... Mas eles... Retornam mais fortes... Equiparado ao... A uma nova rodada de jogo... Um New Game Mais... E um... Petrify Something... Petrify Something... É bom pra gente fazer uma troca... Que no início do jogo... Pode ganhar alguma coisa interessante... Então eu vou escolher isso aqui... E... Finalizei a criação... Não interessa... Tá... Aqui... É... Aqui é o nosso destino... Mas... Tem algumas coisas interessantes ali... Atrás... Interessantes pra se... Pra se adquirir ali... Aqui... A direita tem um... Pequeno... Um atalho aqui... As pegadas... As pegadas de algo grande... E... Um monstro... Esse monstro aqui... Ele é muito perigoso... Tem que tomar muito cuidado com ele... Agora no início do jogo... Ele... Ele mata... Esse ataque aí... Ele pega e te dá umas 3 mordidas... É a chance de você morrer... Praticamente... 100%... Né... Mas é interessante... Enfrentar esse monstro agora... O que... E... Bora... Espera ele cair... Cair... Cuidado pra ele não cair em cima de você também... Que ele... Que acaba... O seu HP... Opa... Vamos... Bora... Parece um... Ciclopes bem alimentado... Eee... Bora... Errei essa aqui... Bora... Errei essa aqui... Encantar... Bora... Bora... Granão... Esse ataque... Já era... Pá... Opa... Pegou... Bora... E... Ah... Opa... Ele pegou... Bora... E... Pegou não! Ora! Ae! Por que que eu matei ele? Ele dá esse anel aqui ó! Stone Ring Anel bom Anel bom aqui no início do jogo Bom porque se não tem nada Qualquer coisa é bom Anel que reduz a A chance de ser petrificado Acho que aqui já deu Tá Voltando aqui Casa Futuramente vocês voltem Pra conversar com essa mulher Ela vai dar algum Algum item pra vocês Não me lembro o que que é Aqui tem um baú Com uma human effort É a primeira bonfaia do jogo É a primeira bonfaia do jogo Uma Um item pra adquirir almas Aqui tem vários caminhos Eu vou fazer um por um pra Pegar alguns itens e um pouco de experiência Pra Adquirir algumas coisas lá na frente Aqui é um tutorial Se você ler essas plaquinhas aqui ó Você vai Você vai aprender um monte de dica aí Você vai aprender um monte de dica aí Pra eu poder aprender a jogar jogo aqui Aqui tem umas Tem esses Tem esses Cart size aqui Como é que é o nome Que a gente pode acender com a Com a tocha que a gente acende lá na bonfaia A gente pode acender e ilumina Algumas áreas do jogo é interessante iluminar aqui São escuras e A gente consegue enxergar muito Muitas passagens que a gente Não conseguiria enxergar normalmente Sem Sem uma boa iluminação Outra faca Vai equipar ela aqui já Falta um pouco A faca é Ela é mais fraca que Que as espadas em geral As facas mas o Os ataques críticos com Backstab, Parry Repost quer dizer Eles são Absurdamente Elevados Só pra vocês terem uma ideia Opa A gente vê a oportunidade Eu demonstro Olha o dano 407 É uma espada no início vai dar um dano desse Mesmo com Backstab E aqui Tem um ninho Quem jogou os jogos anteriores vai lembrar Pra que que serve esse ninho Pra que que serve esse ninho A gente pega alguns itens Aqui são Nesse jogo Os itens são bem limitados Que a gente pode deixar aqui Basicamente esse item aqui Uma pequena Uma pequena grande Essa Petrify something E alguma outra coisa que eu não me lembro que que é Vou deixar esse item A gente deixa Não precisa sair do jogo É só pegar de novo Consegui uma Fire Drake Stone Serve pra Encantar a arma com Com atributos de fogo Vou deixar esse item aqui De vez em quando você consegue Com um tridente aqui Consegui um White Ring aqui Interessante Eu não gosto muito daquele tridente Tá Tomaram a aparência de fantasma Aqui Caindo aqui a gente Opa Primeiro Chute essa escada aqui Olha É um atalho Futuramente você vai precisar voltar aqui Uma alma Beleza Aí vamos pra segunda Área aqui Mais placas Mais zumbis aí Aqui Aqui A gente vai precisar dar um salto A gente dá salto Com R3 Se você jogou anteriormente Você pode Ignorar o que eu tô falando aqui Né Ou então Leiam aí os Tutoriais Pra aprender os Movimentos básicos do jogo Aqui Uma escada Tá E O lugar que cai Quando a gente cai A gente tem a oportunidade De apertar o ataque Quando a gente tá caindo E dá um ataque Um ataque Caindo no inimigo Eles reduziram bastante o dano Desse ataque aqui No Dark Souls 1 O dano Era comparável a um ataque crítico Era bem maior Aqui é praticamente um ataque normal Tá Temos agora Vamos explorar aquela última área ali Chutar essa árvore É... Claro No meio da animação O cara pode atacar a gente Opa Morreu 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 E... No esquivar Os dois podem te matar Facilmente Aqui Tá Pra lá tem aquele monstro Aqui tem mais outro monstro Opa E ali tem um... Uma espécie de... Sacófago ali Eu... Eu... Percebi que meu personagem Aqui tem um monstro Só pra saber Aqui não tem mais nada Ali tem um sacófago Que eu... Que eu pensei que meu personagem Ele trocava de gênero Trocava de... De sexo É... Algumas horas E... Em... Em algumas informações aí Eu descobri que era aquele sacófago ali Você entra dentro dele E seu personagem Era... Era homem e virou mulher Vira mulher Bom... É isso aí Aqui A gente acaba nosso tutorial Obrigado Espero que... Esse vídeo não... Não tem muito o que explicar não O tutorial é... Auto-explicativo E... Espero que o pessoal goste dos vídeos aí Futuramente Pretendo fazer esse... Esse jogo até o final Os vídeos Pra ajudar o pessoal E contribuir Já tem muitos vídeos aí no YouTube Pra contribuir Com mais esses vídeos na... Na aventura de vocês aí Pra esse jogo Até mais!